Black CDs, o melhor do som automotivo A galera me espera, querendo dançar A mulherada tá louca, quer beijar na boca e não posso faltar A galera me espera, querendo dançar A mulherada tá louca, quer beijar na boca e não posso faltar Eita, seu guarda! Diga o Rogério Pico e deixa eu passar pra tomar uma Simbora! Eita, morra! Black CDs Black CDs, o melhor do som automotivo Libera, 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 libera Libera esse som que eu quero dançar Libera, 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 libera Libera esse guarda que eu quero pensar Libera, 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 libera Libera esse som que eu quero dançar Libera, 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 libera Libera esse guarda que eu quero pensar Eu tava puxando o meu som e o som me parou Eu tava puxando o meu som e o som me parou Meu guarda deixa eu ir que a banda já chegou Meu guarda deixa eu ir que a banda já chegou Isso ainda bom, eu só ouvi o teu, você por que se apaixonava Eu tava puxando no som e os homens me pararam Eu tava puxando no som e os homens me pararam Meu guarda, vai, vai, certo, Luiz, Mercadori Meu guarda deixa eu ir que a banda já chegou A galera me espera querendo dançar A mulherada tá louca, quer beijar na boca e não posso faltar A galera me espera, queremos dançar A mulherada tá louca, quer beijar na boca e não posso faltar Ô, culpa se é fluido, traz o uísque e ré de bumbum pra nós Come on! Ei, meu filho, aqui o negócio é bom demais Social Music Libera, 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 libera esse som que eu quero dançar Libera, 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 libera seu guarda que eu quero dançar Libera, 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 libera esse som que eu quero dançar Libera, 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 libera esse guarda que eu quero dançar Eu tava puxando o meu som e os homens me pararam Eu tava puxando o meu som e os homens me pararam Seu guarda deixou vir que a guarda já chegou Alô, Reginaldo! Tumor Para o Magno Toma e Mercadoria Social Music